O escritor oferece 550 milhões de reais para o príncipe Andreu se submeter a detector de mentiras ao vivo em TV. Antes de ver o vídeo, não se esqueça de assinar o nosso canal, nos ajude a crescer. Agora vamos para o vídeo. O príncipe Andreu recebeu uma oferta de 75 milhões de libras, cerca de 550 milhões de reais para fazer um polígrafo ao vivo na televisão. Embora as máquinas monitorem os níveis de suor para farejar uma mentira. De acordo com o homem por trás da proposta, o teste seria um evento pay per view e dará a ele uma chance na frente do mundo inteiro de limpar seu nome de uma vez por todas. As máquinas de detecção de mentiras medem uma série de respostas físicas para ver como o sujeito está respondendo ao questionamento. Além da frequência cardíaca e da pressão arterial, eles também monitoram a resposta galvânica da pele. Uma forma de verificar se um sujeito começou a suar o príncipe Andreu, afirmou em sua entrevista ao Nelson Knight em 2019, que ele era incapaz de suar. Quando questionado sobre uma descrição dele dançando em uma boate antes de um suposto encontro com seu acusador. O duque de York está enfrentando um processo em Nova York, que alega que ele abusou sexualmente de Virginia Giffey. Quando ela era menor de 18 anos, e foi vítima de uma quadrilha de tráfico, o príncipe Andreu não respondeu publicamente ao caso mais recente, mas já negou vigorosamente qualquer irregularidade. Agora Ian Alperin, um escritor e documentarista canadense, que já esteve envolvido em projetos polêmicos antes, quer transformar o caso em um evento para a TV. Ele disse que a oferta daria ao príncipe Andreu, a chance de justificar-se em 45 minutos, e permitir que ele ganhasse uma quantia exorbitante de dinheiro apenas por aparecer, e fazer o teste. Alperin disse ao Daiwa e-mail, será um evento pay per view, esperançosamente maior pay per view da história, onde Andreu receberá 75 milhões apenas por aparecer, e fazer o teste. Se ele for tão inocente, quanto diz que é, ele passa e isso limpa seu nome. O autor de Best Sellers do New York Times ofereceu anteriormente cerca de um décimo da quantia ao príncipe Andreu para convencê-lo a fazer o teste, mas desde então sonhou com o elemento pay per view Alperin. Já havia usado um teste de detector de mentiras como parte da pesquisa para o livro Quem Matou o Kurt Cobain. O polêmico lançamento de 1998, popularizou a teoria da conspiração, de que o vocalista do Nirvana, não tirou a própria vida, incluindo apontar erroneamente a culpa para sua então esposa Cora Tinei Love. Em documentos divulgados como parte da ação civil contra o príncipe Andreu, a senhora Geoffrey afirma que o rei sênior usou sua riqueza, poder, posição e conexões que lhe permitiram abusar de uma criança amedrontada e vulnerável, sem ninguém para protegê-la. Na época, ela disse que era efetivamente uma prisioneira do criminoso sexual condenado Geoffrey Epstein e sua associada Giseline Maxwell. A senhora Maxwell deve ser julgada nos Estados Unidos e nega todas as acusações feitas contra ela. A senhora Maxwell deve ser julgada nos Estados Unidos e nega todas as acusações feitas contra ela.